Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e percinto que talvez não chegue amanhã Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã Velha acredita, eu mudei de vida, hoje sou o peruque, até tenho uns fãs E será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me ao espelho e percinto que talvez não chegue amanhã Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida, meu talismã Velha acredita, eu mudei de vida, hoje sou o peruque, até tenho uns fãs Tenho a minha turma, tenho o meu plan Femme na beca, estamos na via Mãe agora eu só paro lá em cima De norte a sul, na correria Para dar um bem-estar à nossa família Dou graças a Deus a vida que tenho hoje em dia Olho pelos meus, mas o meu foco É a minha filha, não quero que ela tenha A vida que eu tinha, larguei a farinha, agarrei uma caneta Nunca rimei a pensar na paleta Humildade em primeiro, como diz a lenda Nunca me viram a dar para vedeta Muito abre a boca e pensa que é estrela Eu fico confuso, sou um Picasso que pinta a minha vida em telas E veio uma estrela quer tirar a buzna Eu já vivi no bambam, mas boy Eu não quero isso para mim Um obrigado mamã, se não fosse sua eu já não estava aqui Se eu não acordar amanhã, meta clara a cantar o que eu escrevi Olhando-me na cara, focando os olhos, abando a cabeça e diz-me que sim Quando o corpo cai, a nossa alma vai O espírito sai, não há mais nada a fazer Era filho ou seu pai, se eu não acordar mais O que eu te ensinei faz a clara aprender Quando o corpo cai, a nossa alma vai O espírito sai, não há mais nada a fazer Era filho ou seu pai, se eu não acordar mais O que eu te ensinei faz a clara aprender Eu quero uma vida bela, uma cinderela para não tirar o pé Não é por não estar com a mãe da minha filha Que não vou estar com a minha bebê E mantenho a cabeça para cima A dica não muda, já sabem qual é Tenho a minha firma, tenho a minha turma E tenho a minha estrela que é a minha fé Muito prazer, o meu nome é André Podem dizer que eu sou repetitivo Muito prazer, o meu nome é André Não invento o que escrevo, escrevo o que vivo Querem-me na merda, mas eu estou em pé Não acreditam, mas eu acredito Até morrer sempre o mesmo André Mas nunca mais cheirei o mesmo contigo Eu andei perdido e bati no fundo Rotina de merda era apenas um puto Hoje eu perco um minuto na vida Para não ter de perder um minuto Hoje eu tenho a cabeça para cima A minha velha já me vê com orgulho Sou completo, tenho uma família A minha clarinha que é o meu futuro Eu estou na batalha a assumir o bagulho Peruca na casa para fazer barulho Quero a minha velha com orgulho no filho Quero a minha filha longe do entulho Estudo no estúdio, é estúpida e única Deixa-me louco De forma tão lindica anda pouco e pouco Mas sabe-me a pouco, deixa-me louco Chama-se música Quando o corpo cai, a nossa alma vai O espírito sai, não há mais nada a fazer Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais O que eu te ensinei faz a clara aprender Quando o corpo cai, a nossa alma vai O espírito sai, não há mais nada a fazer Era filho ou sou pai, se eu não acordar mais O que eu te ensinei faz a clara aprender É o picante.